e uma coisa que nos chamou muita atenção em capitólio foi esses montinhos de pedra no estilo de pirâmide e a gente chamou um guia para contar para vocês o que significa isso e enquanto a gente roda a nossa vinheta não se esquece de escrever no canal bora para o vídeo olá gente boa tarde para quem não conhece aqui chama pirâmide quanto mais pedra tiver traz energia positiva esses daqui são os totters os totters a gente usa cinco pedras ou sete aí você pode fazer seu pedido seu desejo entendeu desejar o bem o próximo fazer um pedido eu quero ganhar na mega sena quero que eu quero casar quero ficar viúvo entendeu é isso aí significa né aí quando você chegar na cachoeira aí você vai ver esse negócio e você já sabe o que é já aqui nós temos aqui captório pensa no lugar top maravilhoso é o posto dourado hein falou